E esses dados que eu mostrei são dos DRS. Quando falamos de uma cidade isoladamente, a situação é cada vez mais crítica, né? Em Aracatuba, neste momento, 12 pacientes estão no pronto-socorro à espera de uma vaga para internação na Santa Casa da Cidade. A repórter Priscila Andrade está ao vivo e vai falar com a gente agora. Pri, qual a situação desses pacientes? Bom dia pra você. Excelente dia pra você, Jéssica, pra todo mundo. Olha, esses 12 pacientes estão, neste momento, no aguardo de uma vaga na UTI da Santa Casa, aliás, na Santa Casa de Aracatuba, por um leito clínico. E aonde esses pacientes estão? Estão internados no pronto-socorro municipal de Aracatuba. Por que eles estão lá? Porque ainda não foi possível uma nova vaga, porque a Santa Casa de Aracatuba está operando, além da sua capacidade máxima, pra ser mais exata, em 108% de sua ocupação. Durante uma live, ontem à tarde, a Secretária Municipal de Saúde, Carmen Guariente, afirmou o seguinte, que a estrutura geral de um pronto-socorro, ela consegue manter um suporte para que esses pacientes, até o momento que eles conseguirem uma vaga. E como é que estão surgindo as aberturas das vagas na Santa Casa de Aracatuba? Infelizmente, quando alguém falece ou quando alguém consegue ter alta. Ainda assim, está ocupando, a sua ocupação é além do seu limite. Por que? A situação da Santa Casa de Aracatuba, ela tem 25 leitos, todos estão ocupados. Além desses 25, mais dois pacientes foram internados. Portanto, a equipe precisou arrumar dois leitos para atender essa demanda. Já no pronto-socorro, a estrutura é a seguinte, tem 13 leitos e mais 13 poltronas, para receber a demanda dos pacientes que chegam, enquanto não há vagas na Santa Casa. É o ideal isso acontecer? De forma alguma. Está muito longe do ideal. No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde disse que há um suporte e que estão monitorando de perto essa transferência de pacientes do pronto-socorro municipal para a Santa Casa de Aracatuba. Durante a transmissão ao vivo, inclusive, a própria secretária compartilhou uma informação preocupante. Foi confirmado que em Aracatuba já está circulando a variação do coronavírus, conhecida como cepa de Manaus. Já foi confirmado, inclusive, por um paciente que já não está na cidade, está internado em um hospital particular em São Paulo. E a gente vai ouvir um trecho sobre este assunto da fala da secretária. Vamos assistir. Nós tivemos a informação por um colega médico, uma informação oficial, de que foi avaliado em um hospital privado de São Paulo, a presença, então, da cepa P1, a cepa de Manaus, aqui em Aracatuba. Então, é um paciente que mora aqui, mas está sendo atendido em São Paulo. A cepa de Manaus com já mais uma mutação em cima dela, né? Nós não sabemos ainda o que isso representa, o que essa mutação nova representa em termos de transmissibilidade, em termos de evolução da doença, mas o que nós sabemos é que existe realmente essa cepa circulante, o que confirma a nossa suspeita de que algo mais grave já estaria acontecendo, da mesma forma que vem evoluindo por todo o estado. Exato. A fala, na verdade, é da Heloísa, a infectologista da Secretaria Municipal de Saúde. Esse vírus, ou a cepa de Manaus, como foi batizada, ela tem o dobro da carga viral, ou seja, ela é mais grave e está circulando em Aracatuba. Por isso, Jéssica, não faltam motivos para que todos nós tomemos todos os cuidados do mundo. Jéssica. Segundo os especialistas, Priscila, essa nova cepa do coronavírus está vindo aí com mutações diversas, então fica cada vez mais difícil de saber aí como proceder em casos como esse. Por isso, a gente reforça essa questão do isolamento ainda mais nesse momento. A gente trouxe aí durante essa semana que a nova cepa havia sido encontrada, confirmada, no Oeste Paulista, agora, portanto, em Aracatuba, com essa confirmação da live, então, da Secretaria Municipal de Saúde. Pri, obrigada pelas informações. Até daqui a pouco.